Estamos a falar muito fisicamente, estamos a falar muito de aspectos práticos do seu dia-a-dia. E aí dentro? O que é que ia dentro de si? Sofrimento? Sim, muito sofrimento. E é mesmo aquela máscara de um sorriso para os outros, mas por dentro eu estava a chorar. E por dentro, eu sem me aperceber, eu estava a gritar por ajuda. Mas o que é que sentia? Era um sentimento de insatisfação constante. Um sentimento de impotência para comigo própria. Porque eu não estava a viver. Eu sempre gostei muito de comer. E até agora é complicado para mim dizer isso. Porque eu proíbi-me disso, eu proíbei-me disso durante imenso tempo. Comer o que eu quisesse, viver a minha vida à vontade. Eu acho que a frase que é a sua, eu fiquei refém da anorexia. Ainda que não lhe pusesse o nome da anorexia. Estava refém daquilo que estava a sentir e a passar. Completamente. Eu fiquei mesmo refém da anorexia. Eu estava acorrentada a esta doença de tal forma que eu não... Eu perdi a minha vida sem dar por isso. E é tão... Com 16 anos, Sofia. Exato. E é tão... E é isso que me faz agora pensar... Quando me vêm os pensamentos mais difíceis, porque eu estou em recuperação, não estou recuperada... Isto é dois meses, saiu do hospital há dois meses, em junho. Eu estou... Quando eu tenho momentos mais difíceis, porque apesar de eu mostrar um certo lado de força, eu também choro e eu também caio, mas eu tento erguer-me de novo e pensar em todas as coisas boas que eu tenho na vida ainda para viver. E que pensamentos são esses que de vez em quando ainda a assaltam? Quando me diz pensamentos negativos, que pensamentos é que ainda de um momento para o outro podem surgir na sua cabeça? Muitas vezes a insegurança com o meu corpo, a insegurança com a minha imagem, o medo de engordar, de aumentar de peso, que na verdade, o que é que é o peso, não é? São só números, desde que estejamos saudáveis, é isso que importa. Tem a noção que isto é para a vida. Exato. Tem a noção que este problema vai acompanhá-lo sempre. Exato. E acho que nós temos que aprender a viver e eu acho mesmo que a recuperação é possível. Claro que sim. E há pessoas que realmente recuperam e eu penso que os outros recuperam, eu também posso recuperar. Claro que sim. Não sou menos que ninguém, eu sou capaz disso.